E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Galera, eu ia trazer um outro vídeo pra vocês aqui, mas eu vi que pintou uma atualização aqui Acredito eu que essa atualização aqui seja pra tirar os bug aí que pintou aí, teve vários bug aí Inclusive eu tô preparado aqui pra vocês, se eles não tiraram eu vou trazer um próximo vídeo pra vocês Entendeu? Tem no bunker, tem no navio, tem vários aqui, outros aqui Mas eu vou atualizar aqui junto com vocês aqui, vamos ver se a gente consegue ver alguma mudança no jogo E eu vou tá indo lá naquela floresta gelada lá que eu preciso farmar o minério de cobre né galera Eu preciso farmar, vamos colocar aqui, vamos ver se tem alguma coisa aqui ó Alguma mensagem aqui pra gente aqui ó, novidade no evento, pá, contrabandista, adiciona novos conjuntos Aqui não diz nada galera, aqui não diz nada, então vamos colocar, atualizar aqui e vamos brincar aqui Enquanto atualizando galera, gostaria de pedir pra vocês se inscrever no canal aí, quem não é inscrito, deixar o like Marcar aquele sininho lá, porque tem muita gente não recebendo notificação, o YouTube tá sinistro galera Então é essa parada aí, e dá um pulo no meu canal novo, o link tá na descrição aí, beleza? Tô postando vários jogos lá, e vamos que vamos, conto com o seu apoio online, vamos lá Tá atualizando aqui, vamos depois clicar em abrir aqui, vamos ver se vai vir coisa top aqui pra gente aqui Entendeu? Algum bugzinho aí, vamos ver, tomara que não trave o jogo né cara, tomara que não trave o jogo Vamos ver se mudou a atualização ali, porque era versão 1.6.4, a versão é a mesma galera Versão é a mesma, e toda essa correção de algum bug aí, que a gente não sabe né, que o pessoal reporta pra Kefir E eles vão ajustando né, ou eles mesmo identificam conforme o pessoal vai baixando Galera ó, já tô pronto aqui ó, já tinha deixado pronto aí, olha nossa armadilha de parede aí galera Você, opa, cai no espinho ali galera, olha isso, olha os dois ali presos ali galera, olha os dois presos ali Beleza, vamos sair aqui nessa portinha aqui, rapaz, amanhã vai ter a fortaleza hein galera, a fortaleza Olha os itens que eu tô levando aí ó galera, tô bonito na fita, era pra mim ter trocado esse Mas beleza, vamos com essa parada aqui mesmo, vamos botar um dirigir aqui galera, e vamos lá Vamos ver se a gente consegue farmar bastante aí, e ver se a gente enxerga alguma novidade aí no jogo ali, beleza? Vamos clicar aqui galera, galera sabe o que eu achei interessante aqui? Eu tinha muitos pontos de... de experiência aqui cara, olha, bugou a minha parada aqui de pontos de experiência cara Ó, tem essa armadura nova aí, beleza Não mudou muita coisa, vamos lá ó, tem essa outra armadura aqui também, top galera ó Tem a armadilha ali, beleza, pá, não sei o que lá Tem o rebaú, alguma coisa desse tipo aí ó Essa atualização galera, acho que veio pra te bugar, porque meus pontos de vidas ali tá lá meio bugado né Mas vamos lá, vamos lá, vamos invadir com tudo aqui ó galera ó Aqui, eu quero essa galera, eu quero essa pra gente poder mandar bem galera, olha isso ó Vamos botar um dirigir aqui, porque a gente só tem 72 de... de energia Se parar no meio do caminho aí, a gente pega e bota uma energia aí, que a gente aqui não tem miséria não né galera Gravação não tem que ter miséria Tem esse eventozinho aqui ó, tem um eventozinho ali ó Será que aparece todo dia essa parada aí galera? Eu infelizmente não tive sorte, galera falou que eu tive um azar aí, não foi sorte né galera Galera, tua ventania lá fora rapaz, não sei não, o tempo tá virando hein É, vamos gravar logo aqui antes que acabe a internet aqui e a parada fica carne de pescoço né Vamos lá, vamos com tudo galera, vamos com tudo que a gente precisa aí, vamos lá rapidinho Beleza, galera, postei dois vídeos hoje já, assiste lá, valeu, dá essa moral aí assistindo os dois vídeos Quem não assistiu, beleza Quem for inscrito novo, coloca aí, hashtag inscrito novo E vamos aqui no miudinho aqui galera, vamos no miudinho É, moleque, aí sim galera, aí sim Cara, o jogo tá ficando um monstro de top mesmo Ó, tem um zumbi ali ó Galera, não vou invadir aqui, a nossa estratégia é... É a estratégia medrosa Pode falar que é a estratégia do medo Porque essa floresta aqui cara, é muito complicada, tem que gastar muito aqui cara Vamos pegar essas frutinhas aqui, essas frutinhas que a gente precisa delas aí, beleza Vamos lá, nós estamos com 90 de vida galera Vamos usar logo elas aqui galera, vamos usar logo elas aqui E vamos lá, vamos com tudo aqui que a gente... Aqui é insanidade mesmo, vamos lá, pera aí Ih, moleque, aí sim, não tem nada aqui pra gente Impressionante que a Keper tá fazendo Será que alguém passou pra Keper é a estratégia? Olha isso galera, será que mudou alguma coisa aqui cara? Será que a Keper mudou alguma coisa na... Beleza, beleza, aqui é machadinha Pô, pensei que já tinha pego o bagulho de novo errado cara De novo errado, ó, tem um gigantão lá Ih, rapaz, cadê as pedras? Não tô achando as pedras aqui Ah, tem uma aqui, ó, pensei... Ah, tem outra ali, pensei que porra, tava de treta com a minha cara, rapaz Vamos lá, vamos lá, que a gente pega as duas ali Não vamos invadir nada Perigo com nossa intenção, é só isso daqui A gente tem que tomar cuidado com o boot aí Qualquer coisa a gente sai do mapa e volta, né O boot agora não tá saindo mais do mapa Não sei que essa atualizaçãozinha que teve aí, né Pode ser uma coisa aqui, hehehe Que mude alguma coisa aí, beleza? Vamos lá, rapidinho Rapaz, demora demais aí, mano Demora demais Beleza, ó Ih, o gigante ali, galera O gigante ali, vamos meter o pé pra cá Não vamos dar mole pro gigante Vamos agachar aqui, ó Gigante tá indo pra lá, hein, galera Gigante tá indo pra lá Esperar o gigante meter o pé A gente pega e mete o pé também Entendeu? A estratégia é essa, já pegamos quantos? Pegamos duas aí, ó Dois minérios de cobre, galera Dois minérios de cobre, safado, né, galera? Já mata esse otário aí Cara, é entrar no menu É a parada ficar insana, né, galera? É impressionante isso Já ficamos full aí, ó Caraca, o grandão tá ali, galera O grandão tá ali, rapaz Será que vamos ter que matar ele, cara? Cara, vamos esperar Paciência aí, galera Paciência que a gente não tá com pressa não Entendeu? Nós temos tempo pra caraca ainda Ô, rapaz Ele não sai dali, não Ele não sai dali, não Vamos passar por aqui, ó, galera Vamos passar por aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Se distrair dele ali Humildinho aqui Qualquer coisa a gente sai do mapa ali Valeu, galera? Vamos ver se ele não vem aqui Atrás da gente Se ele vier aqui atrás da gente Caraca, será que a gente vai mitar, galera? Ah, moleque Olha isso, galera Tô mitando Olha lá, olha lá Toma aí, ó Toma aí Matamos ele, galera Matamos ele bonito aí, ó Seu otário aí, rapaz Vamos pegar a armadeira aqui, galera Tomara que o gigante não venha Cacique o gigante via Vamos ver Opa, pegar tudo que tem direito aqui, galera Pegar tudo Rapaz, muito top aqui Muito top mesmo Olha isso, galera Que isso, malandro Dozezinha aí Roupa de inverno Vamos trocar logo essa daqui Pra essa parada aqui, beleza? Já vamos Equipar a dele aí Que tá mais Tá mais usada A gente já pega a dele aqui Beleza, show Essas paradas ali eu não vou querer não Mas depois a gente vê essa parada aí Vamos lá É Eu queria pegar o maluco da Vitores, cara Da Vitores ali Beleza, joga pra cá Joga dozez pra cá Joga dozez pra cá Joga dozez pra cá Beleza, show Vamos botar Encher essa parada aqui Será que tem alguma outra coisa Pra gente aqui Vamos entrar aqui na Neuca Aqui, galera Devagarinho aqui Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Tem zumbi ali Beleza Opa Opa Cara, tem muito zumbi aqui, galera Tem muito zumbi aqui Vamos meter o pé, galera Vamos meter o pé aqui Vamos pra Pra nível dois ali Vê se a gente consegue pegar alguma coisa ali No nível dois ali Pegar essa frutinha aí Que vai ajudar, né Sempre pega a comida, galera Não deixa de pegar comida, tá Vamos agora pra Pra nível dois ali Depois a gente volta Nossa daqui e encerrar nosso vídeo Beleza Conta aí, ó Galera Vai no canal novo aí Dá uma moral aí Se inscreve no canal E tamo junto, galera Tamo junto aí Vamos nessa daqui Colinas Arborizadas Vamos gastar aqui Dezessete aqui, ó De energia Cara, por dia Vocês conseguem fazer essa parada aí Brincando aí direto, galera Só com energia e propaganda Valeu? Energia e propaganda Vamos entrar aqui Vamos ver se a gente consegue aí Coisa boa pra gente, né, galera Coisa boa pra gente Vamos lá Moleque Pegamos só duas ali, cara Pegamos duas e um boot Mas tá maneiro O boot tava florido ali, né Gostei do boot ali Que nós pegamos ali Vamos lá Beleza, ó Já chegamos aqui Tamo trancado aqui Beleza, vamos lá Vamos ver se vem coisa boa aqui, hein, galera A estratégia aí, ó, galera Pra você que não quer invadir E não quer pegar aqueles Baúzinhos lá Só fazer o que eu tô fazendo aqui, valeu? Só fazer o que eu tô fazendo aqui, ó Ó Vamos ver se a gente consegue pegar ali, galera Acho que não vai dar Tem muito zumbi ali, hein Tem muito zumbi ali, ó Ó Opa Deu certo, hein, galera Deu certo Rapaz, olha quantos Olha quantos zumbis Vou bater aqui devagar aqui, galera Pra não pegar aquele no... Quando você ficar pressionando Ele quebra Ele já vai direto andando, né Vamos ver se é aqui, ó Devagarinho aqui, ó Show Mete o pé Isso aí, ó Vem aqui por fora aqui Esquece aquele zumbi lá Que se não... Pô, galera A gente estraga a nossa arma, né, cara Estraga a nossa arma E vamos lá Vamos de novo aqui Voadão Na velocidade máxima Vamos lá Estamos chegando no final já desse aqui Que se mata é menor, né, galera Esse mapa aqui é menor Beleza Vamos lá Cara, vocês não fazem ideia O quanto eu tenho de... De... Minério Opa, rapaz Tem muito na beiradinha ali, ó Minério de cobre, galera Vocês não fazem ideia O quanto que eu já tenho De minério de cobre E só fazendo essa estratégia aqui Brincadeira Joga eu, joga meu filho Eu deixo meu filho jogando aqui O moleque é sinistro também Beleza, show Pegamos uma só aqui, galera Estamos com três Essa não está muito bem... Bem florida não, hein, galera Não está muito top, não Mas vamos lá Vamos lá com tudo Isso aí Isso aí Vamos ver aqui Opa, caixinha de evento Ainda dá para pegar a caixinha de evento ali Uma hora ali, ó Depois a gente vai na caixinha de evento, galera Depois a gente vai na caixinha de evento aqui Vamos clicar aqui Em... Aqui nessa parada aqui Vamos lá Enquanto eu estou falando com vocês aí Estou clicando aqui no meu... No meu YouTube aí Para ver as visualizações do vídeo que eu postei aí, galera Vamos lá, hein, galera Dá uma moral aí Conto muito com o apoio de vocês, tá Vamos que vamos que... Tubarão precisa mesmo Demora, né, galera Demora Vem atualização Sai atualização Essa parada aqui Não tem jeito, cara Não tem jeito mesmo Opa, cheguei A gente tinha até travado, né Vamos lá, vamos lá Beleza Vamos ver se tem alguma coisa na beirada aqui, ó Já chegamos aqui na ponta aqui, beleza Essa... Essa madeira aqui A gente não consegue pegar, não Pega só logo essa frutinha aqui, cara Pega essa frutinha aqui Beleza E vamos juntando os uniformes, galera Vamos juntando os uniformes aí Os equipamentos E vamos lá, vamos lá É, galera Não estamos com muita sorte, não, hein Hoje não estamos com sorte, não, hein Vou pegar aqui a fruta aqui Se tiver que passar ali Vamos mais tragar aquele palhaço ali Se tiver na nossa direção Os pequenininhos A gente cai pra dentro, cara Os grandões A gente tenta desviar, beleza É, galera Não está vindo nada de bom aqui pra gente, não, hein Impressionante Olha isso O jogo... Opa Tem um aqui, ó Tá travado aqui Pera aí, pera aí Rapaz, fica aqui dentro da neve O jogo, galera Não sei se teve essa atualização Deixou mais difícil um pouquinho Mas vamos lá Vamos lá Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Pô, é essa porra mesmo? Dez batidas agora, galera Será? Era um oito Me corrija aí se eu estiver errado, galera Me corrija aí se eu estiver errado Vamos ver se a gente acha mais algum aqui Pra gente tirar essa conclusão aí Opa Que isso Ah, Kef Você está sinistra Já está difícil ali Quebrar com oito Vai ser carne de pescoço, cara Vamos ver se tem outro aqui Vamos ver se tem outro aqui, ó Eu acho que não tem Galera Vamos sair aqui do mapa aqui Pra ver se a gente despista ele, né Vamos ver se a gente consegue despistar eles aí Porque Não sei não, hein Ficou meio estranho essa parada aqui, cara Ficou meio estranho Achei que... Está zoado, hein Está zoado Dez porradas ali Pra poder pegar uma paradinha, rapá Que isso Mas vamos lá Vamos lá que a gente Faz o inverso aqui da moto A gente faz o inverso Vem pra cá, isso aí Beleza Vamos lá É Cadê? Não tem nada, galera Nada mesmo Pega a fruta aí Beleza, show Olha isso É, galera Dificultou um pouco mais, hein, galera Dificultou um pouco mais Deixa no comentário Quem está fazendo esse esquema aí E o que vocês acharam Dessa Dessa parada não está aparecendo mais pra gente Com Com tanta facilidade, hein, galera Ó Várias pedras aqui, ó Nada Nada Que pra dentro aqui, ó Ih, moleque Só está na meiuca, será? Quebrou a firma do tubarão, galera Quebrou a firma do tubarão Opa Opa, mete o pé pra cá Pra ele não ver a gente Vamos aqui, vamos aqui, ó Tem um grandão ali Beleza Tem um grandão não É um miúdo que tem ali Qualquer coisa a gente pega Mata ele e ele ir pra dentro ali, galera Mata ele e ele ir pra dentro Porque Não curti não, hein, galera Não curti não Tá sinistro Ó Beleza Vamos chegar na nossa moto Tá aí, ó Viu a gente Já é Não vou nem pegar nada dele ali Não vou nem pegar nada dele ali Ih, galera Que isso, hein Nada Olha isso Rapaz Dificultou mesmo a minha brincadeira Ih, olha lá Cara Pô, ainda bem que não foi Eu sei que ele é batido na automática aqui, galera Batido na automática aqui, ó Nossa moto aqui, galera Vamos tentar invadir aqui No sapatinho aqui pra dentro aqui, ó Vamos abaixar daqui Ver se tem alguma coisa aqui pra dentro aqui A gente vai abaixar na Na manha do gato aqui Rapaz Será que não tem mais minério de cobre, cara? Aí não Aí quebra firma, né, galera Aí quebra firma Se bugar bagulho de minério de cobre Ah, eles devem mexer nisso aqui Já vou mandar mensagem pra eles Com certeza já vou mandar mensagem pra eles Tá errada essa parada Que isso, tá louco? Ó Vamos aqui Invadindo pra cá Beleza Tomou na meiuca ali Não tem nada, galera Vamos ver esse cachotinho aqui, ó Vamos ver que tem esse cachotinho aqui Pra gente aqui, ó Beleza, show Vamos lá Vamos lá com tudo aqui Rapaz, o vídeo vai ficar longo Mas a gente tem que Beleza Vamos beber uma água aqui Show Essa parada aqui Deixa aqui, ó Deixa aqui A gente come aqui, ó Show de bola Ó, abaixa aí Ó Ih, moleque Viu? Viu ali, ó Outro baúzinho aqui, ó Galera Olha quanto zumbi tem ali, galera Olha quanto zumbi tem ali Pra gente poder matar ali Pra poder pegar aquela pedra Ah, veio o cartãozinho ali Depois a gente pega essa parada aqui, galera Já caiu aqui, seu otário Já caiu Vamos comer aqui umas frutas aqui, ó Beleza Vamos ver o que ele tem pra gente aí, galera Tem nada de bom Nada de bom mesmo Tem só essa paradinha aqui Vou comer essa fruta aqui Vamos ver aqui Vou botar no lugar na madeira aqui, ó Show Bootzinho fraquinho da porra Mas vamos lá, galera Vamos lá, vamos por aqui, ó Vamos entrar na meiuca aqui Aí eu pego e encerro o vídeo aí Pô, fiquei cabreiro com essa parada aí, galera Fiquei cabreiro com essa parada aí Tá complicado Não tá vindo nada de bom, galera Que que é isso? Eu acho que eu vou matar aquele zumbi lá, hein, galera Se não tiver nada pra cá Eu vou matar aquele zumbi lá E vou pegar aquela pedra lá Só pra fazer o teste, valeu? Arma pra gente é o de menos Que a gente tem bastante, né, galera Tem bastante arma aí no No nosso inventário aí Se eles invadam no bunker Caixa de ajuda Ajuda demais, galera Pra você ter acesso Esse tempo tem que jogar muito Tem que jogar muito mesmo Sem parar Então vamos lá, galera Vamos lá, vamos pegar esses otários Aqui por trás aqui, ó Beleza Vamos pegar esses otários Aqui por trás aqui Acho que eu vou pegar Aquele ali primeiro, hein, galera Acho que eu vou pegar Aquele ali primeiro Show Caiu Caiu Vamos lá no sapatinho aqui, ó Caiu Já era Caiu Cara, tem dois gigantes ali, galera Ah, não Tem um pequenininho ali, ó É o lobo Será que a gente consegue aqui, galera No miudinho aqui, ó Quebrar essa pedra aqui Essa aqui, ó Despertador Será que a gente consegue, galera? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Galera Aqui é um episódio de brincadeira Tem que dar dez porradas Pra poder Conseguir quebrar Mas, galera Deixa no comentário que vocês acharam do vídeo aí Tamo junto Abração Foi Tchau 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 Tchau